Um dia que entrou para a história, 18 de julho de 1975, é uma data sempre lembrada no Paraná. E hoje faz 41 anos que a geada negra dizimou o café no Estado e forçou a adoção de um novo modelo da agricultura. O frio já era intenso nos primeiros dias daquele julho e chegou o 18º. O céu estava limpo, a umidade relativa do ar era baixa. Um vento gelado cortava o espaço onde os cafezais estavam cheios de fruto. Temperatura em queda brusca, até que antes do amanhecer, chegou a menos de 3,5 graus no abrigo. Na relva, pode ter atingido os 10 graus negativos. Toda a água da superfície congelava. Era a geada branca. Mas o vento agressivo e impiedoso ainda se fazia presente e trouxe com ele a chamada geada negra. Foi uma geada composta por gelo e mais vento que provocou todo o estrago que provocou na época. O rico virou pobre, o ativo quis morrer. O cenário tão sombrio virou manchete nos dias seguintes. Não sobrou um só pé de café. Reduziu 100% a petição do Paraná, queimou tudo. Reduziu no Estado de São Paulo pelo menos em 60% e a de Minas quase 30%. Nunca foram registradas temperaturas tão baixas. Foi a mais baixa que atingiu todo o registro histórico de frio no Paraná.